Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia de algumas palavras que terminam em M e N. M, N. Let's get started! Repita as palavras em inglês. Room. Item. Trim. Stem. Bloom. Denim. System. Museum. Seldom. Kingdom. Freedom. Pilgrim. Soon. Sign. Earn. Human. Japan. Began. Listen. Driven. German. Written. Fifteen. Bargain. That's fabulous! Espero que tenha gostado da sua plástica hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir, practice every day, and I'll see you next time!